Música Um homem identificado como João, mas conhecido aqui na região como Joãozinho, foi baleado com aproximadamente três tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta. Conforme testemunhas informaram para nossa reportagem, a vítima estava caminhando aqui pela rua Vera Cruz, no bairro Pedrinhas, quando dois homens pararam ao lado dele e o que estava na garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários tiros contra João. Após esse ataque a tiros, os suspeitos fugiram do local e não foram identificados. Com a chegada da Polícia Militar, foi acionada então uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e uma unidade de suporte avançado veio aqui ao local e prestou os primeiros atendimentos a esse ferido, o encaminhando até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. Conforme informaram alguns populares, João é conhecido aqui na região como Aladim, devido furtar várias lâmpadas de iluminação. Nós conversamos com uma moradora aqui da rua Vera Cruz e ela nos deu mais informações sobre a presença constante e furtos praticados pelos usuários de drogas. Nós temos inúmeros moradores de rua que ficam ali para o bairro do Beco do São Sebastião, usuários de droga que estão tumultuando o nosso bairro. Temos uma casa abandonada aqui, nós já comunicamos o proprietário, ele não tomou providência e eles estão se escondendo na casa abandonada, assaltando pessoas, estão depredando patrimônio, estão arrancando as janelas, os ferros, vendendo para um ferro velho que tem ali, que faz receptação de material roubado. E hoje de manhã nós chamamos a polícia, avisamos isso, e esse rapaz que foi baleado, inclusive ele aparece nas filmagens fazendo a receptação também. Então a gente tem medo até de andar na rua agora, até mesmo de dia. As pessoas são assaltadas durante o dia aqui no bairro Pedrinhas, nessas imediações aqui. E essa mesma moradora relatou para a nossa reportagem que o proprietário da residência chegou a colocar uma porta de ferro, mas infelizmente esses usuários de drogas arrancaram a porta e a venderam em um ferro velho aqui próximo para que continuassem tendo acesso ao interior da residência para que pudessem fazer o consumo de entorpecentes. A população aqui da região pede para que a polícia reforce o policiamento e que principalmente o proprietário desse imóvel tome alguma medida para evitar que os usuários de drogas continuem aqui neste local.